O Distrito Federal registrou mais de 2.300 ocorrências de desaparecimento só no ano passado. Um aumento de 17% em relação a 2021, situação que leva a angústia diária para a família, para as famílias que não têm uma notícia do ente querido. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, aqui do Distrito Federal, entre 2021 e 2022, a capital do país teve um aumento de 17% no número de pessoas desaparecidas. Gente, para se ter uma ideia, isso dá em média que 13 brasilienses sumiram a cada dois dias no ano passado. Ainda segundo este levantamento, pessoas que têm entre 31 e 50 anos de idade concentram o maior percentual de indivíduos que desapareceram no ano passado. Ceilândia segue sendo a cidade que lidera o ranking no número de pessoas que mais sumiram também no ano passado. Somente no ano de 2022, nós tivemos 2.325 ocorrências registradas desse tipo. Desaparecimento de pessoas. Geralmente, são desaparecimentos ocasionais. Isto é, posteriormente, a pessoa desaparecida, ela aparece e nós damos baixa na referida ocorrência. Caso essa pessoa ainda custe na situação de desaparecimento, nós, então, iniciamos a nossa apuração criminal, que ela pode estar sendo vítima de uma possível infração penal. E, é claro, sempre é um drama para os familiares que perdem, ainda que momentaneamente, um ente querido. E, olha, nem foi preciso a nossa produção aqui do Jornal Local pesquisar muito para encontrar exemplos de pessoas que estão passando por este tipo de situação, já que o número de desaparecidos está extremamente alto. Eu me chamo Gilda, eu sou nora da Maria Nelma, esse é o seu Judácio, o ex-companheiro, pai dos filhos dela. E ela está desaparecida desde o dia 29 de março, né? Pela parte da manhã, ela foi na Ceilândia levar uma TV para concerto e, por volta de uma hora da tarde, ela retornou. E, por volta de quatro horas, ela saiu da residência dela e não retornou até o dia de hoje. Então, peço que qualquer informação, qualquer dica que possa levar ao paradeiro dela, Maria Nelma, que nos comunique. Uma vez que a pessoa se encontra desaparecida, existem várias formas de encontrá-la. Quem mesmo aí nunca viu, na conta de água, na conta de luz, imagens de pessoas que se encontram neste tipo de situação e logo abaixo ali, um número de contato para quem tiver mais informações. Pois é, ajuda, mas o indicado é sempre registrar o boletim de ocorrência para que a polícia civil encontre o desaparecido. Não há pessoa qualificada para fazer esse registro de ocorrência, que pode ser feito fisicamente na delegacia ou de maneira virtual, pela internet. Pode ser o amigo, pode ser o parente, o conhecido, desde que saiba da rotina da vítima e observe que ela quebrou os seus hábitos regulares.